Bom dia, está ali aí? Tudo tranquilo? E aí, meu mano? Cara, estou especial e bom, velho. Agora, logo cedo aqui, aquele soninho legal que teve, né, mano? Estou preparado para o serviço, Renan. Então, rapaz, eu te vou olhando aqui, mas você dá uma olhadinha aqui, mano, como é que está ali? É, eu tomei meio que um vácuo aqui, Renan, mas a sojinha está legal, viu, mano? Está bonita a plantação aqui. O que aconteceu, homem? Nada não, deixa, deixa. Eu acho que o homem... Eu não sei se o homem está animado, galera, para colher ou se ele está de mau humor, né? Porque eu falei bom dia para ele também, perguntei como é que ele está e ficou quieto, mas está bom. Eu, rapaz, eu ainda falei, olha que coisa linda essa soja, ele está bom demais, mano. Eu acho que ele está feliz, né, galera? Acho que ele está feliz. Não, 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 vou ter que pegar esse homem pelas cuecas, não tem como não, galera. Mas você de novo com a mesma roupa, homem? Você não tomou banho, não? Ah, não, ali não é ir. Dá para o doutor Jubisaldo lavar, tá ligado? E depois não é veste, aí ele taca de novo e aqui não é da roça, homem. Ah, louco, mas Zominha, ó, ele está no estilo aqui também, está com a clindeira ali, aquele raibã ali, rapaz do céu, você está doido. E eu vou te falar para você também, Renan, você está me devendo um boné desse aí, hein, ó, eu estou de oi, hein, você prometeu. Mas Zominha, eu nem fui em casa, sabe por quê, mano? Eu brinhei com a mulher ontem, rapaz, a mulher me põe para fora de casa. Caraca, Renan, mas o que que você aconteceu, velho? Você passou no bar, você foi muito tonto ou como é que foi, como é que é? Não, é que ela me deu dinheiro de pagar energia, rapaz, eu acabei comprando uma pinguinha lá e não paguei energia. Aí cortou energia, a mulher ficou brava comigo, mano, aí você já sabe, né? Aí você tentou chegar na escuridão lá, ela foi com a tosse e te mandou para fora. Ou você não foi, não? Ou você nem quis conversar? É, mano, eu falei, só está aqui, seu cara de pau, eu falei, viu, eu dei dinheiro para você pagar energia, você vai lá e toma pinga lá no bar? Não tem como, né? Caraca, velho, o que que você foi arrumar, mano? Tem uma briga lá que eu dormi lá na casinha do cachorro, mano, vou te falar. É como eu estava falando para você, né, cara? Eu estava falando aqui, roupa de rosa, gente, não fica trocando tanto, né? Porque vai sujar, mas eu resolvi tomar um bainho, trocar roupinha, porque hoje nós vamos montar uma colheitadeira nova, né, mano? Passar uma bainha de galinha no cabelo também, que parece que eu estou vendo o que você passou, olha aí. Você curtiu o cabelo? Não, eu não curti, não, eu não curti, não. Eu ia falar que era gel. Vamos embora, vamos colher isso aí, porque ainda está pronta a nossa soja, galera. E como eu falei no último vídeo, Célio, eu vou com uma relíquia aqui hoje, que olha, rapaz... É, eu vou te falar para você, Renan. É, eu vou te falar para você, ó. Primeiro de tudo, vamos pegar um gaia aqui, ó, vamos fazer um ritual aqui para ela ligar. E funcionar. Vamos pegar um gaia aqui, ó, e vamos fazer aqui, ó. Ô, malacumbayê! Ô, malacumbayá! Ô, lá, e a canta também, enfim, senão não vai pegar, não. Ajuda aí, oi. Ô, o que que você... Ô, mim, você não vai ficar só olhando? Ajuda aí, o cara. É claro, mano. Olha aqui, rapaz. Isso aqui é novo, rapaz. Eu achei, ó. Não, mãe, tem que fazer esse ritual, Renan, para ela pegar e trabalhar e não estragar, oi. Não falhou, mano, não falhou. Agora eu quero ver aí que eu faço um negócio de macuma, mas sai para lá, o meu? Renan, ela só ligou porque eu fiz isso, e agora, tipo assim, tinha que reforçar a reza para ela não estragar no meio do campo, pô. Eita, mas eu vou contar a sua vida com cuidado, viu, mano? Eu vou deixar o C.I. com a tua relíquia. E, galera, olha o que que tem para a gente trabalhar. Por isso que eu vim limpinho, galerinha. E, Renan, e esse adesivo aqui, velho? Não toque na minha John Deere aqui. Eu acho que alguém vai ficar brabo comigo depois, hein? É, você tá ligado que isso aí é John Deere da Carol, né? Vocês estão vendo isso aqui, né, rapaziada? Não toque na minha John Deere, ó. Ó, mas, Alminho, você para de enrolar aí, porque a plataforma que tá ali para o primeiro é a sua, tá? Pera aí que eu tava tentando achar a chave aqui, porque você sabe que a Carol esconde, né? Ela fala assim, ninguém vai pôr a mão nas coisas aqui, ó. Então eu tive que pegar a chave reserva ali, né, secundária, que eu sabia o que tava, e liguei ela ali. Ah, então pega lá a sua barra de corte lá, que eu me embargueiro. Vou passar por cima do Jubislaudo ali, eu não sei, viu que o Jubislaudo tá aqui hoje, velho? Eu vi, mano. O Jubislaudo tá andando aí. O Jubislaudo tá andando aí, ó. Ei, 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 o Jubislaudo, eu acho que ele virou guarda da fazenda nossa, rapaziada. Por enquanto não tem serviço pra ele. Cata aí, trem. Eita, deixa eu agradeir o meu. Tá, deixa eu tomar cuidado com o Jubislaudo aqui, ó. Eu acho que eu vou andar bem na cabeça dele com a barra de corte, quer ver? Ih, tirou uma fina, velho. Vambora, galera. Vamos pegar nossa barra de corte aqui agora, porque essa é a CLC que, mano, é antiguinha, rapaziada. Fala aí. Essa é aí. Eu vou ter que fazer uma madrubra. Uma madrubra. Eu sou madrubra. Como é que vai? Eu vou ter que fazer uma madrubra aqui pra eu conseguir sair com essa grade daqui, mano. Essa grade, essa barra de corte. Aí, ó. Foi. Eita, morreu aqui, Renan. Renan, faleceu, velho. Nós fez macumba pra uma, mas esqueceu pra outra. O que aconteceu, mano? A máquina faleceu, mas eu já liguei ela aqui, ó. É engraçado que é 10 anos aqui pra dar uma renda nessa máquina. Tá, vamos abaixar aqui. Barra de corte devidamente configurada, tá, rapaziadinho? Vamos ver o volante aqui, ó. Se ele tá no jeito, puxado pra trás. Tá, bonitinho. Só trabalhar e torcer pra não acontecer nada agora. Vambora, galera. Vambora pro a CLC zona aqui pra funcionar, hein, mano. O negócio vai ficar doido aqui agora. E você já viu que engraçado, Renan? A CLC tem GPS e essa aqui não tem. Tem que pôr GPS nessa aqui, pô. É isso que eu tô vendo aqui. Falei, ué, por que tá com GPS aqui, mano? Nessa época não tinha não, rapaz. Pior que foi eu que coloquei, mano. Foi eu que coloquei GPS, né? Pior de Deus, olha a preguiça. Olha a preguiça, galera. Ah, preguiça nada. Modernidade, né, mano? E eu vou te falar pra você aí, velho. O filme que a Carol colocou aqui, ó. Tá atrapalhando um pouquinho enxergar na frente aqui. Mas tá qualificado, pelo menos isso. Tá atrapalhando, né? Nossa, olha isso, galera. Nossa, mas ele tá fazendo um pozão aqui. Que eu vou te contar, viu, mano? Mas eu acho que agora a coletadeira, tu, Renan? Ela vai colher de boa. Porque eu fiz todo o ritual ali, né? Todo o negócio bonitinho. Então eu acho que não vai ter nada, não? Tomara, mano. Tomara que você não jogou. Foi uma cumba nela aqui. Não, mas é do bem, pô. Essa aí é pra ela pegar, entendeu? Pra ela pegar e depois trabalhar sem quebrar. Mano, ela anda nobre, velho. Eu acho que tá precisando alguma coisa aqui, hein? É, na verdade, essa coletadeira aí, como ela não tem o negócio bonitinho ali, ela era pra colher a 6km por hora, né? Mas tá bom. Ela anda bem de qualquer fim, mano. Mas pera aí, galera. Tem coisa errada aqui, mano. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Acho que a nossa barra de porta tá precisando de manutenção. Ah, vai tá, hein, mano. Certeza. Tá colhendo... Mano, tá alugado isso aqui? Tá alugado também. As duas coletadeiras tá alugado. Por isso que eu falei pra você aquela hora, né? Tem que trabalhar um pouquinho pra gente comprar uma agora. Agora que eu fui ver, galera. Tá alugado, mano. Não. E você sabe qual que foi o mais engraçado? Eu fui na Humildade aqui, né? Fui alugar uma 11.75 pra trabalhar. Aí quando vê, me aponta, Carol. Com essa coletadeira aqui. Eu falei, oxe, o dinheiro nosso, velho. Não, o engraçado é que cada vez que ela aparece, né, mano? É o maquinário novo, né? Zero. É o maquinário novo, zero, velho. E o meu pai acabou de chegar aqui. Provavelmente vai entrar na garagem com o carro e vai fazer barulho. Tranquilo. Sossegada. Nada demais. É, ué. O importante é o que importa. Tá ficando normal agora, né? Se não tiver isso agora, não é nóis. Normal, galera. Se você escutar um barulho de um carro entrar na garagem aqui, não se assusta, não. Porque agora o negócio vai ficar sinistro aqui, velho. É, moto passou também pra trocar nóis. Qualquer coisa, Renan. Gente, pergolho. Igualzinho você sempre fala. Se você quiser dar um T aí, ó. Eu não sabia o que que era, velho. Mas, galera, então eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou dar um pequeno cortezinho aqui e dar ele de volta, beleza? É isso aí, rapaziada. Aguenta aí, mano. Aí, galera. Agora a gente voltou aqui. Tá tranquilo. E aí, Estela? Como é que vai? E aí, meu mano? Cara, eu tô montando a colheitadeira aqui de novo, mano. Parei pra dar um negócio ali no mato, né? Pra tirar aquela água do joelho. E já tô voltando aqui. Tem que tomar cuidado, hein, homem. Cuidar com a ortiga, hein? Ah, tem que tomar cuidado com o cobre aqui também. Eu fiquei sabendo, hein, mano. Tá complicado aqui. Tá complicado, né, mano? Até que se acabou o barulho aqui, agora a gente pode terminar aqui as gravações tranquilos, rapaziada. É, uai. Aí acaba aí o Butino e começa a latir. Quem é Butino? Tu tinha carne, Butino? Fica quieto. Pois aí, não tem como. Acaba o barulho aqui e começa o Butino aí. É, mas o outro contado e o Butino, velho. Sem problema não, galera. O Butino tá latindo perdido pro mato aqui. Não tá dando pra enxergar ele. Onde será que ele tá, velho? Vai achar que ele não tá dentro daquele riacho ali, não? Tomar cuidado pra ele não achar uma cobra pro meio do caminho aí, mano. Esse Butino ainda é meio louco. É, se ele achar uma cobra, ele não vai querer morder a cobra e como é que fica? É, uai. O Butino ainda é meio doidão mesmo, mano. Mas vambora. Vamos continuar a colheita aqui que tá top. E a colheita dele já tá barulhando aqui na minha cabeça. Só que chegou a 50%. Já? Aqui tá 36 ainda, mano. 36. Top, mano. Top. Eu não sei o tamanho do tanque de grãos da ON-75, tu sabe? Uai, não sei, né? Mas eu posso ver aqui na loja. Calma aí. Vamos ver onde que ela tá. A capacidade dela de grãos é 6 mil. E dessa colheitadeira que eu tô, será que é isso também? Eu acho que é bem parecido, né? Deixa eu dar uma olhadinha. Calma aí que ela já confere também. Tô vendo o nome dos confereis aqui agora. Ah, lá cabe aí... Deixa eu ver. Ah, não tá mostrando aqui não a capacidade dela. Eita, é só olhar nos aí que são pratos. 5 mil e 80. Ah, cabe mais um pouquinho então. Top, mano. Essa é uma S540 ou 50? Essa é 40, verdade. 40. Cabe mil e um pouquinho a mais só. Top. E, cara, que colheitadeirinha top pra trabalhar, né, mano? Mas também, né? Colheitadeira nova, do ano. Apesar de ser mais pequenininha, ela é completaça, né, mano? Então eu não tenho o que chorar nem reclamar. Essa aqui eu tô morrendo com calor aqui, porque não é condicionado, tem. Eu tô feio aqui. Essa aí é só ar normal, né? Aqueles ar, tipo, de carro. Aham, é. Coisa tá feio aqui, galera. Daqui a pouco vai começar com lipóquio também. Agora aí eu vou te falar pra você, Renan. Eu tô só com o vidrozinho fechado aqui, né? Só curtindo aquele ar-condicionado, trabalhando, ouvindo o somzinho aqui. Só de boaça. Fazer o que, né, galera? É boazinho, né, rapaz? Você tá doido, hein? Ah, não, pô. Mas aqui nós trabalha com o que tem, né, mano? Talvez depois que a gente for colher, a gente reveza. A gente tem que ir aqui. Cuidar dos amigos também, né? Não pode ser ganancioso. Ah, é. Depois que eu tiver com o pulmão cheio de polho, ele reveza. Eita, nós. É, não tem como nós ficar parando assim também, né? No meio do colô, não faz nada. Ô, e não, deixa eu te falar uma coisa. O combustível desse aqui tá meio que, meio que, rapaz. Ah, cara, foi só você falar, velho. Meu pai, mano, a do Jodir tá quase... Também? Cara, eu vou torcer pra dar pra colher esse aqui, mano. Mas eu acho que eu vou ficar no caminho. Sério? Tá muito, muito baixo? Tá muito baixo, mano. Então tá... Cara, nem um pique não tem. Um pontinho daqui. Mano, você vai ter que ir lá pra sucesso e você vai ficar aí, mano. Ah, a hora que ela encher aqui, eu falo. Eu vou lá. Caraca. O Duro Carente não tem nem um tanque de combustível aqui, né, velho? Caraca, galerinha. Agora... Mano, se você não fala, eu nem ia perceber, velho. Ia acabar ali e você ia ficar xingando a sua pequena máquina. Eu falo, ah... Isso que dá fazer a dança lá pra uma máquina só e não fazer pra outra, né? É, normal, mano. A minha tá trabalhando firme e forte aqui. Ah, eu tô indo também, por enquanto, né? Até acabar esse combustível aqui. Mas, mano... Tá louco, velho. Se o Jodir tá bebendo rona, hein? Tá bebendo mais do que o... A dona? Tá louco. Eu acho que ele tá... É, tá puxando pros donos, rapaziada. Os donos tão mal acostumando de colheitadeira. Mas quem que é o dono da fazenda aqui que eu não sei? Ah, o dono da fazenda não é tudo. Carol... Eu sei que a colheitadeira é da Carol. Ela é aqui porque alugou lá. É isso daí, também sei. Mas quanto que paga dessa colheitadeira por dia de aluguel? Mano, eu acredito que seja uns 7 mil. Caramba, é muito... Não sei, não faço ideia, mano. Mas eu sei que a gente tem que comprar uma logo, né? E urgente, né? Sim. 97%. Quer ver que eu não vou conseguir chegar até o final? 98%. Aí não vai. Eu tenho que chegar até na ponta ali, sem ela encher. Porque senão eu vou ter que... Ih, não chegou. Meu... Eu tô chegando aqui, cara. É, eu vou esperar você chegar aqui. E por enquanto eu vou lá buscar o... O trator lá de... Isso, o TM pra não ir bazuca aí. O TM já tá lá na bazuca lá. Tá lá dentro do barracão ainda, se eu não tô enganado. Aham. Vou pegar ele aqui. Tá no jeito aqui. Você deixou engatado. Então é só ligar e... Partir pra roça. E, cara... É isso aí. Que barulhinho bacana a partida desse TM, velho. Que louco. Sim. Ó, mas me explica por que você deixou a luz ligada de dia. É por causa do... Do sufilme, mano. Aí a luz dá uma ajudada pra gente enxergar e colher. Ah, entendi. Eu vou terminar aqui. Eu vou ver só o que é que eu sei. Mano. Alguém jogou semente bem no buraco aqui, velho. Sério? Que que foi o cara que jogou semente aqui, mano? Nossa, depois eu vou mostrar pra você aqui, velho. Mas bem no buraco do brejo, derrubaram tanto de semente ali. Será que não foi o Butina, não, mano? Ah, o Butina é meio doidão. Não duvido nada. Tentando tampar o buraco aí. Ó, mas tampar o buraco com semente, esse Butina tá meio louco aí. Ah, eu vou lá saber, mano. Eu pedi tudo aqui. Eu vou te falar pra você, Renan. Do Butina, eu não duvido nada. Tá, eu vou terminar esse pedaço que sobrou aqui. Pra lhe te ajudar, mano. Sobrou dois filheirinhos ali. Aí, ó, bacana. Toperson, muito toperson. Vou deixar ele ligado aqui, né? Galera, eu vou fazer o seguinte. Como já tô enchendo também, vou pegar na esquerda aqui, mano. Pegar na esquerdinha aqui, porque tá enchendo já, mano. É, cuidado aí, que eu acho que eu vou ter que chegar bem a... Eu acho que aqui já dá pra descarregar, ó. Isso. Não esquece que tem o negócio da letra R lá pra descarregar aqui. Dá pra descarregar no chão também. Tem um dia que eu descarreguei no chão, mano. Sem querer. Ah, eu acho que se ela encher, ela descarrega no chão, né? Aham. Tô de olho aqui, mano. Tão cuidado aí. Não vamos perder grão, não, mano. E cara, sojinha, nossa, bonita, hein, rapaziada. Olha o tamanho dos grãos ali caindo. Tá top, hein? Espero que dê bastante lá pra nós, né? Que a gente tá precisando de dinheiro aí pra nós comprar pelo menos uma colheitadeira e alugar outra. Ah, é. Tô abrindo o cano aqui também, porque tá 95% já, né? Tá, vou deixar o TMzão desligado, né? Porque combustível que eu já vi que a gente vai ter que gastar um tanto. É, na John Jerry vai muitos litros de combustível, né, mano? Ah, é a que deve ir mais, né, mano? A colheitadeira é maior. E o engraçado, Renan, é que as duas colheitadeiras trabalham junto. Então você vê que essa aqui gastou muito mais que essa aí. Nossa, acabei de passar um porcinho de tudo aqui, mano. Mas também ela deve ter colhido mais também, mano. A colheitadeira é maior, né? Tem, trabalha um pouco mais, né? É, gasta mais, mas rende mais, galera. Deixa eu pegar aí o TMzinha aqui. Eu só acho que tá aqui do lado. A gente dá uma coitinha e já alcança ele aqui. É, você tá buzinhando aí? Não, não tá buzinhando não. Tem barulho de buzina, parece. Oxe, será que é na rua você achou que era aqui? Não, mano, sério? Eu escutei barulho de buzina. Não, não buzinei não. Deixa eu buzinar, deixa eu ver a buzinha dessa máquina aqui. Quando eu passei perto aí da máquina, tipo, pôs com o tambor de buzina? Caraca, mano. Pior que eu não buzinei não, véi. What? Tô ficando louco então, galera. Caraca, mano. Véi, eu tô com medo dessa colheitadeira acabar o combustível. Eu acho que eu vou fazer essa linha aqui, ó. Eu vou descarregar ela. É, daqui a pouco também, né? Para aí, ele leva lá no posto. Melhor mesmo, porque senão você vai ficar na mão, hein, mano? É, tem que terminar pelo menos essa safrinha aqui, né, rapaziada? Deixa eu ver quanto que falta. Ah, falta bastante para a gente colher ainda, mano. Falta a gente juntar nele metade, pô. É, ué. Ah, também acabou de começar, né? Sim. Pronto, tá descarregada. Vamos embora, vou botar o papelete de novo, mano. É isso aí. E eu vou te falar para você, Renan. Na hora que o Nair for comprar a colheitadeira, não sei qual que vai ser, mas eu vou procurar uma com GPS, viu, mano? Melhor mesmo. Essa aí tem, eu acho que você nem está usando, né? Não, eu não uso. Eu não sei nem como é que eu uso isso. Tem que ir mostrar para você depois. Eu falei que eu ia mostrar, mas esqueci. Beleza. É, não. Isso aí é Alzheimer, é normal. É normal, né? Ainda mais em mim. É, isso aí é normal. Eu já não me assusto mais, não, galera. Eu vou te falar para você, mano. Vou fazer igualzinho com aqueles motoristas de titãzinha, tá ligado? A hora que está no cheiro, eu continuo trabalhando. Certeza, mano. Lógico. Até porque a titãzinha é mais econômica que tem, né, mano? Né? Cara, quando eu tinha a minha 150, Renan, e a 125 que eu tinha, a hora que eu balançava o tanque e via que não tem mais nada, estava só o cheiro e falava, ah, agora dá para não me dar mais um rolezinho aí, depois eu paro. É. Metir a torneirinha naquele negócio da reserva lá, viu, dá para não me dar mais. Ah, só para quando acaba, minha irmã. Acaba o gasolina no meio do caminho. Só quando acaba. Aí você empurra, você vira com o litrinho. E o duro aqui, mano, o tal da cervezinha é muito econômica, velho. Ah, mano. É muito econômico, sabe? Sei. É muito econômica, galera. Vocês não têm noção, mano. Que você põe dois litros de gasolina, você ajuda, dá muito, velho. Ah, não. Apesar que existe a reserva da moto, porque eles sabem que quando chega na reserva da moto, você abastece mais, né? Mas na CGzinha, não. Na CGzinha, chegou na reserva, você anda montando, depois você abastece. Sim. Até porque a minha eu já deixo direto na reserva, tá ligado? Mesmo com o tanque cheio, não. Eu, oi. Eu já deixo direto, por quê? Porque se acabar a gasolina, não fica com medo de caminho, né? Aí a moto não morre. Não dá dor de cabeça. É, essas motos, quando ela chega na reservinha, ela dá meio que uma falhadinha, né? Só que aí você tem que ir lá e virar a mão lá no negócio e virar torneiro. Tem gente que gosta. Eu já deixo, já é direto, né? Até porque é difícil faltar gasolina, então. Eu deixava por causa que eu queria saber a hora que chegava na reserva mesmo, mano. Eu sou aquele cara lá que só põe gasolina quando acaba. Acabei de falar pra você. É, tal do mão de vaca que eles falam. Ah, brasileiro é complicado, né, mano? Brasileiro chega no posto, ó, põe sim que o conde de gasolina pra nós é isso, ô, João. Adestivado é comum. Ah, tem que ser comum, né? Não quero entender porque não, mas o pano é mais barato aí, ô, meu. O pano é comum, hein? Ó, e cinco contas? Cinco contas é mais barato, ô, meu. É, ué, pois é. Você tá vindo em conta comigo, ô, meu. Ó, mas você também, em vez de pegar de um lado só, você vai vindo fazendo o rodeano, ô, meu? Olha aqui o cano meu aqui, ó, ao lado. Não, tudo bem, mano, só que essa colheitadeira, ela demora, hein, Chico? Eu sei, mas a minha não. Não, demora sim, pô, tá louco? Você tá 34%, você não é essa colheitadeira, nem comenta chegar aqui. Pode falar mal da minha colheitadeira, ô? Não, não tá falando mal da colheitadeira. Eu tô falando por causa da soja, mano. Soja demora, hein, Chico? Mas, galera, então é isso aí, mano. Espero que vocês tenham gostado aí do movimento play ali afora aí, rapazada. Não, mano. Você tá doido? Essa 11.75 aqui é relíquia demais, hein? E se vocês já gostaram do vídeo, galera, deixa aquele likezão pra ajudar a gente aí. Não esquece também do compartilhamento e se inscreva aqui no canal pra estar recebendo esses vídeos bacanas aí. A gente tem vídeos todos os dias aí, dois vídeos ao dia, às 11h30 e às 18h30 da noite, beleza, galera? Fica com Deus, um forte abraço, fui! É, é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui também, mano. Abração pra vocês, valeu pela companhia, espero vocês no próximo vídeo. Falou e valeu! Tchau, 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 tchau.